Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojô Relógios para mais um unboxing review, trazendo hoje para vocês aqui galera, esse Teg Royer modelo Aquaracer, relógio lindíssimo, dos Aquaracers mais novos aí, feitos pela Teg, relógio belíssimo. Vamos ao unboxing? Caixinha Teg Royer, aqui embaixo dele pessoal, vem toda o livreto, toda a documentação, cartãozinho, essa caixinha aqui interna da Teg, caixa toda assinada aqui, bem bonita. E como sempre pessoal, dando aquela olhada geral na peça. Vamos lá então pessoal, este aqui é um Teg Royer Aquaracer automático, calibre 5, código dele alfanumérico, WAY211C.BA0928, este relógio possui pulseira em aço inoxidável, de extrema qualidade, tá? Muito bonita a pulseira, com os elos todos em aço escovado, muito bonito, pulseira né, estilo deployant pessoal, com fecho assinado aqui, Tag Royer, abertura né, pelos botões aqui. Essa pulseira pessoal, tem 22mm de espessura, 22mm de encaixe, caixa pessoal, medindo 41mm sem a coroa, tá? E aproximadamente 44mm com a coroa, e este relógio tem 12mm de espessura, tá? Aqui nas laterais né pessoal, o aço mais polido, coroa com assinatura Tag Royer, aqui no bezel né, dá pra ver que tem uma variaçãozinha entre aço escovado e aço polido. Todavia né pessoal, o bezel dele é um bezel de cerâmica, na cor azul, né, bezel giratório, unidirecional, de 120 cliques, muito bem ajustadinho, mostrador dele também é azul né pessoal, todo texturizado, com essas linhas né, fica bem bonita, vou focar aqui pra vocês. Olhamos de outro dos ângulos. Este relógio pessoal, possui marcador de data né, ali na posição das 3 horas, ó, com a lupa né, pra aumento da data, cristal de safira antirreflexo, com antirreflexo, índexes todos aplicados, o luminoso dele é bem bonito né, veremos em breve como que é o luminoso dele. E este é um relógio automático né pessoal, famoso calibre 5 da Tag Royer, esse calibre 5 pessoal, ele tanto pode ser o ETA 28-24-2, quanto um Selita SW200 tá, pelo que eu vi, este aqui, acho que pelo número de joias, é que aqui no caseback não fala tá pessoal, eu acho que se trata de um Selita, mas é modificado né, sempre o ETA ou o Selita modificado pelos padrões Tag Royer. Movimento isso com 26 joias né, ou 25, dependendo, 38 horas de reserva de marcha, movimento com hacking e handwinding, corda manual e paralisa o ponteiro dos segundos para um ajuste mais preciso das horas. Colocar um pouco mais distante né, para a gente ver todo ele. Mais uma olhada rápida geral aqui na peça, fecho, pulseira. Vamos dar uma olhadinha no caseback, padrão né, aqua racer. Vamos ver então como que ele fica no escuro pessoal, dois segundinhos e já volto. Muito legal né, bem bonita a iluminação dele, mesclando as luzes azuis com as luzes verdes, belíssimo. E por fim vamos ver como que fica no pulso, lembrando a todos como referência meu pulso é um pulso de 18 cm. Maravilhosa peça da Tag né pessoal, espero que tenham gostado. Lembrando que todas as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontram logo abaixo na descrição do vídeo. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Se gostou, curta e compartilha, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da relogiaria e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os amantes do vídeo. Um grande abraço a todos os amantes do vídeo. Um grande abraço a todos os amantes do vídeo. Um grande abraço a todos os amantes do vídeo. Um grande abraço a todos os amantes do vídeo. Obrigado.